Busque o amor E o abraço do riso O dia, a noite, a vida, a noite, a morte, a fé, a bênção É só você acreditar Fora a sua volta inteira Pra as esforças Pra as esforçar Venha sentir Venha encontrar Dá uma força Perto de você Só te basta a palavra Vamos, cante! Aleluia! 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 Bíblia Eu acredito em você Por favor, meu amor Te enquestendo, meu amor Por favor, meu amor Eu adianto, 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 meu amor A CIDADE NO BRASIL O caminho Não vai, não vai Foi por você Eu me deixei Eu não saco de perigo Por isso se faz Amado e querido Mas é o meu amor Que cura essa dor É o meu poder Que na busca O sangue foi derramado Por isso se faz Feliz e amado Eu não sei o meu amor Que cura essa dor Que cura essa dor É o meu amor Que cura essa dor 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 Que cura essa dor